Olá, turma do quinto ano, hoje, quinta-feira, hoje é dia de filosofar, nossa aula de filosofia. Nós estamos, vocês perceberam que a Tia Dabura, todo dia, toda quinta-feira agora, tem uma mensagem, uma história que manda uma mensagem. Por quê? Porque o livro de filosofia, vocês sabem que ele é um pouquinho pequeno. Então, se a gente ficar só nele, não chega nem a gosto, né? Então, é por isso que a Tia Dabura está colocando esses textos e que não nos deixe também de nos ensinar. Semana passada, a gente tinha esse texto de uma família perfeita. E, gente, eu gostei tanto desse texto que eu preciso ler de novo, porque eu amei ele. Depois a gente faz a correção. Uma família perfeita, a gente não conhece o autor, mas diz o seguinte Faço parte da vida daqueles que têm amigos, pois ter amigo é ser feliz. Faço parte da vida daqueles que vivem cercados por pessoas como você, pois viver assim é ser feliz. Faço parte da vida daqueles que acreditam que ontem é passado, amanhã é futuro e hoje é uma dádiva. Por isso, é chamado de presente. Faço parte da vida daqueles que acreditam na força do amor, acreditam que para uma história bonita não há ponto final. E eu sou casada, sabiam? Sou casada com o tempo. Ah, o meu marido é lindo. Ele é responsável pela resolução de todos os problemas. E ele reconstrói corações, ele cura machucado, ele vence a tristeza. Juntos, eu e o tempo, tivemos três filhos. A amizade, a sabedoria e o amor. A amizade é a filha mais velha, uma menina linda, sincera, alegre. A amizade brilha como o sol. A amizade une as pessoas, pretende nunca ferir, sempre consolar. A do meio é a sabedoria, culta, íntegra, sempre foi a mais apegada ao pai, o tempo. A sabedoria e o tempo andam sempre juntos. O caçula é o amor. Ah, como esse me dá trabalho? É teimoso. Às vezes só quer morar em um lugar. Eu vivo dizendo, amor, você foi feito para morar em dois corações, não apenas em um. O amor é complexo, mas é lindo, muito lindo. Quando ele começa a fazer estragos, eu chamo logo seu pai, o tempo. E aí, o tempo sai fechando todas as feridas que o amor atende. Uma pessoa muito importante me ensinou uma coisa. Tudo no final sempre dá certo. Se ainda não deu, é porque não chegou no final. Por isso, acredite sempre na minha família. Acredite no tempo, na amizade, na sabedoria e principalmente no amor. Aí, com certeza, um dia, eu, a felicidade, baterei a sua porta. Tenha tempo para os sonhos. Eles conduzem as carruagens para as estrelas. Eu amei, gente, esse texto. Mas vamos para a interpretação, que foi a atividade que ficou da semana passada. Então, qual era o assunto do texto? O texto, ele falava de uma família perfeita. Ele falava da família da felicidade. Dois. Quais são os filhos do casal? São três, né? A amizade, a sabedoria e o amor. E o que cada um deles faz? A amizade, ela brilha como o sol, une as pessoas e pretende nunca ferir, sempre consolar. Já a sabedoria, ela é íntegra e é muito apegada ao pai dela, que é o tempo. Já o amor, ele dá muito trabalho. Ele é teimoso e às vezes só quer morar em um lugar. Quarta. Qual deles dá mais trabalho? Porque o amor dá sempre mais trabalho, porque ele quer morar em um lugar apenas e se esquece de que nasceu para morar em dois corações. E, última questão. Qual é a mensagem que o texto nos traz? O texto nos traz a mensagem de que é preciso sempre acreditar na amizade, na sabedoria e no amor, para que a felicidade, ela esteja sempre presente em nossas vidas. Olha o ensinamento belo que esse texto nos ensinou. E hoje, a tia Débora trouxe outro texto, que é o Furo no Barco. Vocês querem conhecer? Então vamos lá. O Furo no Barco. Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis. E começou a pintar o barco de um vermelho brilhante. Como fora contratado para fazer? Enquanto pintava, percebeu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Percebeu que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu o seu dinheiro e foi embora. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e o presenteou com um belo cheque. O pintor ficou surpreso. O senhor já me pagou pela pintura do barco, disse ele. Mas isto não é pelo trabalho de pintura, e sim por ter consertado o vazamento do barco. Mas foi um serviço tão pequeno que eu não quis sobrar. Certamente não estava me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante. Meu caro amigo, você não me compreendeu. Deixe-me me contar o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando eu voltei e notei que havia saído com o barco, eu fiquei desesperada, pois lembrei-me de que o barco tinha um furo. Imagine meu alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então, examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que você fez? Salvou a vida dos meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar-lhe pela sua pequena ação. Então assim, gente. Esse texto, olha como é bonito, né? O pintor, o que a gente tem de tirar aí de aprendizagem? O pintor não consertou o barco, porque ele achava que ele consertando o barco, ele ia receber um dinheiro. Não, ele achou que era uma obrigação dele. Ele consertou o que ele quis. Só que um pequeno gesto teve um significado muito grande. Porque se aquele barco não tivesse sido consertado, o homem poderia ter perdido os filhos dele. Então, ele fez, o pintor, ele fez muito além do que é combinado. E a gente? Será que a gente às vezes faz o que está ao nosso alcance? Ou o mais do que a gente é combinado? Ou para fazer? Às vezes não. Às vezes se acomoda, não, vou fazer só aquilo ali, porque só me pediu isso. Eu sei que eu poderia ter feito algo a mais, mas não, vou fazer só isso, porque foi me pedido só isso. E muitas vezes, gente, a nossa ação, uma pequena ação, ela pode salvar a vida. Então, a gente tem que deixar também esse egoísmo que muitas vezes a gente tem dentro da gente. Pensando nisso, nós vamos fazer quatro questões, certo? E essas quatro questões é mais uma conversa que a gente poderia ter se fosse em sala de aula. Vocês vão mandar as atividades para a gente, para mim. E na próxima aula a gente faz a análise melhor desse texto. E de que vai abordar com o conteúdo da próxima semana que a gente vai trabalhar sobre ética. A gente precisa ter ética. Tia, mas o que é ética? Nós somos tão pequenos, tão crianças para aprendermos, mas a gente tem que aprender desde criança sobre ética. E esse rapaz, o pintor, ele teve muita ética. Ele fez algo muito além do que foi combinado e que esse mais além, ele foi recompensado. Por quê? Porque ele salvou vidas. E é isso que a gente tem que, às vezes, se atentar para isso. Ok? Então, fica esse combinado com vocês. Na próxima aula a gente faz a correção, tá? Um cheiro, uma boa quinta-feira que ela seja repleta de luz. Beijinhos de luz para vocês. E um abraço, carinho. Vamos rezar para que tudo isso passe, para logo a gente se ver, né? Que surja logo uma vacina, para todo mundo ficar imunizado e livre desse mal. Tá bom? Tchau e um abraço.